Bom dia galera, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje fazendo mais um vídeo a pedido de vocês. Hoje eu conto com a ajuda do meu filho que está de folga, pedi ele para vir aqui gravar comigo. Dá um oi aí Rafael. Oi pessoal. Esse é o meu filho Rafael. Bom pessoal, então é o seguinte, vocês me pediram para estar gravando um vídeo andando com a órtese sem o tênis. É um pouquinho complicado, porque me dá um pouco de insegurança. Não dá para andar, não dá para fazer um vídeo estênis mostrando, andando muito, porque eu vou ter que andar sobre um tapete. Mostrei o tapete e ele é um tapete pequeno, então não tem muito espaço para andar. E não dá para andar no piso liso, como eu disse para vocês, como eu expliquei, é escorregadio o material. Eu não sei o nome do material propriamente, mas é um plástico endurecido, mas muito escorregadio. Eu vou tirar o tênis aqui agora. Isso vocês já viram, né? Vocês já viram como é que eu faço para tirar e colocar o aparelho. Hoje é só mesmo para mostrar andando sem o tênis e andando com a amuleta conforme vocês pediram. Então, vamos lá? Vou travar o aparelho aqui, travar para andar. Então, vamos lá. Vocês podem perceber, ó, está vendo? Não dá muita segurança, porque é um pouco flexível o material. Esse material aqui, ele é flexível, tá vendo? Então, ele traz um pouco de insegurança para andar sem o tênis. Não sei se está dando para vocês verem direito, né? Mas aqui, ó. Se vocês perceberem, o meu pé, ele não fica normal como esse, na direção correta da gente andar. Ele fica meio de lado. Quando eu ando, ele roda um pouquinho para o lado, tá vendo? Ele não fica, era para ele ficar assim, mas ele não fica, ele fica de lado. Então, depois eu vou explicar para vocês por quê. Vou tirar o aparelho aqui agora. Isso já foi feito em outro vídeo. Vocês já viram como é que eu fiz o aparelho. Vou tirar aqui de pressinha, assim, muitos detalhes. Para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo, né? Bom, vou tirar aqui a meia. E vou explicar para vocês um pouco sobre o pé. O pé é o seguinte. Também tem um problema no pé. Vocês veem que ele não fica firme, assim, como seria o normal. Ele cai, ele não tem como sustentar. Como eu disse para vocês no outro vídeo, o meu pé não faz isso. Ele não faz isso. Aqui, ó. Tá vendo? Por mais que eu faça a força, que ele não sobe. O máximo que ele vai é até aqui, que ele sobe o dedinho. Ele sobe o dedinho. Então, por esse motivo que eu falei com vocês, que não dava para dirigir com o aparelho. Até mesmo porque o aparelho também não faz esse movimento. Tá? Ô, mãe. Explica para eles aí por que o seu pé não fica reto, assim. Fica sempre de lado. Pois é. Estou explicando aqui. Porque é problema sequela mesmo do problema que eu tive. Ele não fica firme, assim, como os outros pés. Como o pé normal. Ele não fica firme. Inclusive, eu tinha que ter feito uma cirurgia nele, para ele ficar assim, dessa forma. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês ainda. É minha história de vida. Vou contar para vocês como tudo começou, até chegar na cirurgia da escoliose, que eu já falei para vocês. Que eu não tenho um problema só na pele. Eu tenho também um problema na coluna, onde eu tenho uma escoliose bastante acentuada. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo, porque é uma longa história. São muitos detalhes. Senão, estou muito comprido. A senhora vai mostrar a coluna da senhora também para eles? A cirurgia? Vou mostrar tudo. A coluna, a cirurgia. Vou falar sobre a cirurgia. Como tudo aconteceu. Vou fazer um vídeo especificamente só para isso. Hoje é só mesmo para mostrar para vocês como andar com alce sem o tênis, como vocês pedirem. E agora com a amuleta. Porque também eu ainda não havia mostrado andando com a amuleta. Bom, vou andar descalça mesmo só para vocês verem como é. Vocês veem que a minha perna, vocês estão vendo que a minha perna, o pé não alcança o chão. Olha para você ver, focaliza bem, Rafael, o pé. Você vê que o pé, ele não alcança o chão. Foi o que eu falei para vocês, aqueles sete centímetros que tem no aparelho, que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Aqui. Essa paunilha aqui. Com sete centímetros de diferença que eu falei para vocês, que tem de um pé para o outro. E que não dava para mim calçar qualquer sapato por esse motivo. Lembrando bem que lá dentro tem um suportezinho, né? Tem. Dentro do aparelho tem um suportezinho onde faz ele ficar mais alto. O enxerto, na verdade, né? O suporte, o enxerto. Exatamente esse enxerto aqui. Que faz o suporte ficar mais alto. E, bom, e quando eu ando, se vocês perceberam, o pé fica de lado, fica solto, tá vendo? Fica solto, o pé fica dessa forma. Fica aí, Rafa, aí eu vou andar atrás e você mostra para eles. Beleza, pode ir. Olha. Essa é a minha forma de andar com a muleta. Essa é a minha forma de andar com a muleta. Certo? Gente, com a muleta eu tenho mais agilidade. Tenho bastante agilidade. Com a muleta eu posso até correr se eu quiser. Não é o caso do aparelho. No aparelho eu ando mais lento, mas tenho menos habilidade. Se for para eu subir no batente alto, por exemplo, com o aparelho eu tenho dificuldade de subir em batentes mais alto. Um pouquinho mais alto eu já tenho dificuldade de subir com ele, porque ele não dá aquele impulso. Já com a muleta eu subo com muita facilidade. Não tenho problema de subir em coisas altas com a muleta. A diferença do aparelho para a muleta é que com a muleta eu fico com uma mão ocupada. Machuca muito essa parte aqui. Isso aqui meu é empretecido por causa do uso constante da muleta. Mostra aqui, Rafaela. Por causa do uso constante da muleta, fica empretecido essa parte aqui do braço. E machuca bastante. Às vezes fere, fere muito o assa. Às vezes eu tenho que estar buscando local para colocar a muleta. Quando assa muito aqui onde eu moro é muito quente. Então assa com muita facilidade. Porém, o aparelho também ele causa assadura às vezes. Às vezes eu tenho que calçar ele com uma meia ou uma coisa assim. Porque também esquenta e causa assaduras, né? Mas dá para viver tranquila, feliz, fazendo de tudo. Minha vida é normal, como a vida de todo mundo. E sou muito feliz, graças a Deus. E a mulher guerreira, né mãe? Eu costumo falar que minha mãe é mais homem do que muito homem, entendeu? Porque você vê, é uma mulher deficiente física, entendeu? Mas é uma mulher guerreira. A mulher trabalha, entendeu? Consegue as suas coisas. Tem o seu carro, tem sua casa, entendeu? Conseguiu com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio suor, né? Me criou, me ajudou na minha faculdade. Hoje eu sou professor, graças a ela, né? Pagou minha faculdade. E é com a ajuda do meu pai, né? É claro, mas pelo fato de ser uma mulher deficiente física, né? Ela não põe obstáculo nenhum em sua vida, entendeu? É o que eu costumo falar. Ela é mais homem do que muito homem. Você vê que muitos homens aí, ó, preguiçosos, né? Não gostam de trabalhar, não tem nada na vida. E ela é uma mulher deficiente física, corre atrás, né? Você vê, hoje ela trabalha na prefeitura, é concursada na prefeitura da minha cidade aqui, né? Mas já trabalhou em várias empresas privadas, né? E é uma mulher guerreira, entendeu? Eu tiro o chapéu pra ela. Porque tem muitas mulheres aí, ó, que tem duas pernas sãs, né? As mulheres sãs. E não chega nem no pé dela, não chega. Entendeu? Fica nas costas do marido, né? E vice-versa. Beleza. Agora ela, não. Ela é correria mesmo, entendeu? Então, assim, eu tiro o chapéu pra ela, né? Também por esse problema que ela tem na perna, ela não se desmotiva, não. Entendeu? Ela é bastante emotiva mesmo. Não deixa a peteca cair, não. Corre atrás mesmo seus objetivos. Entendeu? E é isso aí. E a gente vai gravar mais vídeos depois, né, mãe? Isso. Vamos gravar vídeo dela dirigindo. Olha pra você ver aí. Deficiente de dirigir, seu carro não é adaptado. O carro dela é carro normal. O carro foi ela que comprou. Com o próprio dinheiro dela. Ninguém ajudou. Entendeu? Então, assim, tá de parabéns, viu, mãe? Você é uma mulher guerreira. Obrigada, gente. Isso aí não foi combinado. Eu não esperava por isso. Não sabia que ele ia falar essas coisas. Até mesmo porque meu filho é bastante tímido. Até me surpreendeu ele falando essas coisas aí. Me surpreendeu porque ele é bastante tímido, viu? E foi bom. Foi emocionante pra mim, né? Que sou mãe, claro. Mas eu realmente não esperava por isso. Não foi combinado, tá, gente? Isso aí foi casual, né, Rafael? Bom, e aí como o vídeo foi conforme vocês pediram, né? E o próximo vídeo que eu vou fazer é eu dirigindo. Mostrar pra vocês como que eu passo pra dirigir. Não o dirijo normal, normal como as outras pessoas fazem, né? Eu tenho que estar usando o auxílio da mão e tudo. Mas isso vai ser tudo mostrado no próximo vídeo. Mas dirijo melhor do que muita gente aí. Ok, gente. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!